Olá meus amores estou aqui na loja comercial gomes gente já estava aqui de olho aqui nesse conjuntos de faca olha que coisa mais linda e é da marca house craft consegui falar house craft olha isso gente coisa mais linda olha o preço eu achei que era tão caro ele no varejo 99 99 dá 100 reais que perfeito olha esse aqui que lindo ó ele vem 5 facas esse por 119 e 119 reais no varejo olha aqui esse que rosinha rosé gold tá ó que lindo no varejo 168 reais gente eu passei a mão no fio da faca super afiado vem super afiado olha que lindo vem 5 6 peças por 115 reais no varejo olha esse aqui com essa de cerâmica precisa até ver aqui ó é conjunto vulcano da euro marca maravilhosa olha o preço 69 50 no varejo meu deus olha agora esse conjunto para churrasqueiro olha isso meu deus do céu por 495 reais no varejo olha esse conjunto produto aqui da tramontina que top meu deus 155 reais no varejo perfeito só perfeição aqui ó que doente para comprar hoje se eu tivesse grana aqui ia arrasar em aqui na comercial gomes também tem esses potes para você colocar cápsula para o café isso mesmo e olha que legal essa lata você abre aqui a portinha e pega sua cápsula aqui dentro depois encosta olha que legal ó maravilhoso está por 34 reais no varejo aí vai ter esse aqui também ó olha aqui todos abrim a portinha muito top esse aqui foi o que eu mais gostei com certeza eu vou levar um pra minha casa ó aí você por 34 também aí você abre a portinha ó ó é na comercial gomes vem aqui fazer suas compras ó vai ter esses potes também de 22 centímetros olha aqui e ele é com travas aqui do lado ó ó ele está por 29 99 aí tem esse aqui ó com um desenho de cupcake ó ele está por 29 99 também ele é com travinhas ó também gostei muito ó nossa muito legal também vai ter esse por 19 e 90 tá barato hein vocês podem para você por cápsula ou pó de café né por 19 e 90 aí vai ter esse aqui maravilhoso jogo de lata de metal para mantimentos ó para mantimentos ó café açúcar aí tem por 69 90 vai ter esses pequenininhos aqui ó por 12 centímetros por 11 reais no varejo tá tô falando aí tem esses aqui também que é muito bonito por esse aqui tá de metal colors por 32 12 esse aqui é maior esse aqui é maior esse 16 centímetros 42 esse quadrado aqui tá por 35 aí vai ter esse aqui por 13 reais olha aqui que lindo 13 13 reais aí esse para você colocar açúcar por 13 por 13 reais também aí vai ter esses aqui que é chique bem isso mesmo vem três latas tá em três tá por 65 reais muito bonito ó olha aqui é vem três latas vem três latas né compensa legal esse também 65 que vem três latas ó açúcar café 65 bom tem de vários preços aqui e diferente os modelinho agora aquele que abre a portinha para pegar cápsula foi demais foi super diferente então vai ser aquele mesmo que eu vou levar só porque é diferente olha essa travessa vem três peças olha isso olha travessa de porcelana nórdica bege ai eu acho que é só essa aqui essa que eu tô vendo aqui é não vem três não vem vem uma só na caixinha é uma só né filho que vem né ó vem uma peça ela é 23 centímetros por 21 ó no atacado ele tá 96,50 e varejo 110 reais olha essa perfeição aí tem uma menor tá por 16 centímetros de porcelana que lindo 58 reais aí ó tem dessas cores aqui ó a maior também que legal né não tinha visto dessa ainda não aí vai ter essas aqui ó que lindo ó mini caçarola cerâmica preto ó ele tá por 38 reais no varejo olha esse aqui caneca de cerâmica blessed preto lá é com laranja 660 ml ele tá por 38 reais no varejo vamos lá olha essa aqui que linda cerâmica também 29 reais no varejo ai vamos eu quero mostrar umas coisas de bambu pra vocês vou mandar juntos pra vocês ter o impacto que eu tô tendo com essas lindez aqui olha aqui esperar essa vendedora maravilhosa passar aqui ela tá danizada olha isso gente vamos ver pra que que serve ele é um suporte de utensílios de bambu atacado 68,90 no varejo 79 olha isso e tá tendo um monte um monte olha aqui olha essa bandeja bandeja por 79,95 no varejo também vai ter aqui esse bol ó de bambu gente ai que lindo 120 reais no varejo esse aqui ele é uma migalheira olha que legal não ele tá custando 59 reais ó corta o pão as migalhas caem tudo aqui depois só chacoalhar aí tem esse aqui que eu tô doida pra comprar também por 22 reais ó perfeito meus amores olha esse escorredor de prato aqui ele ó escorredor de louças em bambu 48 centímetros por 37 de tamanho a 22 centímetros de largura olha aí atacado 67,90 varejo 79,90 eu sei que vocês gostam tô mostrando que eu sei que você ama olha isso aqui ele é um pegador de salada de bambu nossa que legal diferente 22,90 e no varejo 28 reais esse aqui é que você pode até presentear olha que coisa mais linda 35,70 no atacado e no varejo 42 reais nossa ai que lindo ó e conjunto para queijo pra você cortar queijo ó ele tá 99,50 isso mesmo conjunto para queijo hein lindo ele vem 3 peças ó ó ai que coisa mais fofa você já viu uma tábua retangular isso mesmo com uma chapa de alumínio olha isso quando você cortar o seu churrasco você coloca aqui ó cortou na tábua joga aqui ó ele vai continuar quentinho muito legal deixa eu ver embaixo caramba só usar imaginação dá para usar para muita coisa ele tá 149 reais perfeito 117 esse aqui menor aqui por 117 tem de 110 reais aqui ele vai para 28 cm aí tem esse aqui que é redondo tá ele vai por 110 reais tem muita coisa aqui muita meu Deus do céu não sei o que eu gravo isso porque ainda tem coisa linda para mostrar que tem lá em cima nessa loja gente bora decorar sua casa é coisa chique que tem lá em cima se você ficar com a boca aberta de ver as lindezas que tem olha aqui não falta também escorredor de prato fantástico emborrachado tá olha ele está por 53,50 ó que legal olha esse preto que lindo deixa ela cozinha bem bonita ele está por 67 reais no varejo liga na loja para se para você conversar aqui com o pessoal para falar sobre o atacado tem que ter CNPJ tá bom e bora fazer suas compras vale muito a pena ter essas peças de de super qualidade na sua casa uma coisa que o pessoal gosta muito de pôr no seu cantinho do café para pendurar suas xícaras e por seu pires por 39,99 barato também olha que fruteira bonita olha isso ó por 59,90 isso mesmo meu Deus precisa de mais faca isso mesmo seu churrasqueiro predileto ele no varejo está por 28 reais enorme essa faca aqui ó a manzana de casa e usa na cozinha eu uso olha a qualidade desse espremedor de alho em zinco isso mesmo em zinco olha você vendo aqui de perto você se espanta esse redondinho é o melhor para você espremer alho ele está por 36 reais estou encantada doida até para levar um você acredita eu tenho o meu lá e eu estou morrendo de medo do meu já estragar e esse aqui está ó perfeito de bom eu espero receber para vir esse descascador olha isso ele é um descascador de legumes de zinco também ele é 18 cm olha aqui ó você tem que ver de perto dá para ver que é super forte 14,95 no atacado varejo 18 reais e olha esse saca-rolhas ó se olhando assim parece que ele é um absurdo de caro né de jeito nenhum 29,95 no varejo no varejo olha esse martelinho em zinco por 39,95 olha esse aqui que é em zinco também esse saca-rolha por 38 reais olha isso gente muito barato e assim dá para ver que não quebra é tão bom que é estou de olho nesse espremedor de alho estou mesmo de verdade nossa isso aí vai ficar muito usando a minha mão mas eu sempre deixo para pegar por último né porque não dá para gravar com as coisas na mão olha esse espremedor esse aqui ele é de inox por 45 reais no varejo ó pesado nossa que chique outra coisa que eu estou precisando olha esse caramba esse aqui é espremedor de limão 20 centímetros por 55 reais coisa boa 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 gente não ache caro as coisas boas porque isso aqui ó tudo que eu estava olhando como eu conheço muitas lojas eu achei que ia estar um absurdo de caro olha esse abridor de latas olha essa chiqueza aqui ó de inox tá tem a parte aqui ó não é emborrachado não mas olha essa chiqueza ele está por 23 reais nossa queria levar legal né verdade e porta de condimento com colher bambu olha aqui gente que lindo 99 e 90 no varejo isso mesmo da housecraft isso mesmo e da euro que está sendo assim a marca top dessa loja olha esse que lindo por 65 reais caramba eu só tivesse com 500 reais aqui eu ia levar tanta coisa chique para minha casa olha aí varejo 65 reais esse ai meu deus deu um branco ele é um Ergonome General Design eu sei que aperto o botão aqui aí sai aquele sal lá moidinho pimentinha isso mesmo nossa moedor Kátia moedor esse é o 2 em 1 ó que mistura o sal e uma pimentinha olha aqui 48 reais barato esse 2 em 1 ainda poxa vida olha esse de chiqueza 47 reais ó no varejo eu estou falando tá aí tem esse daqui também se aperta aqui ó ó muito chique véi 48 reais esse também aperta ah esse aqui para pôr vinagre ó num restaurante que eu estava eu tive que usar um negocinho desse achei tão legal eu já imaginei na minha casa super barato esse lindo e pôr 27 reais esse aqui é aquele magnético ó que vem 3 por 32 reais vem esse aqui que vem 7 peças que é a bandeja né com 6 potinhos por 59 reais aí tem esse também 7 peças por 59 reais ai lindo né olha aqui gente pode deixar seu restaurante também muito chique muito bonito ó ó meus amores é isso aí eu vou finalizar o vídeo agradecendo muito joinha de vocês a inscrição você crê em jesus e bora com a palavra do senhor o senhor escuta esse refrão esse louvor em nossas vidas o crente quando ora o senhor responde o amor tem Cristo jesus a oração do crente estremece o monte e quando ele chora o senhor atende tem um grande valor a lágrima do crente Crente é aquele que crê em Jesus Crente é aquele que crê em Deus Lembre disso E quando você ora, o que acontece? O Senhor responde Porque a oração de um crente estremece o monte Quando você ora com muita fé, isso mesmo Chega a Deus com muita velocidade Mas você que tem que aprender a esperar com paciência no Senhor Deus escuta seus filhos Deus quer ver você voar como águia Feliz, alcançando tudo aquilo que você chorou e pediu a Ele, amém? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo, amo você em Cristo Jesus Jesus Tchau, tchau.